Acompanhe aqui informações em primeira mão, notícias locais, nacionais e internacionais, com os profissionais qualificados. Apesar também dos desafios que Moçambique enfrenta, que é mesmo a insurgência em Cabo Delgado. Tudo isto no nosso bloco informativo Alompa Notícias. Pode acompanhar também entrevistas, debates e muito mais. Subscreva-se no nosso canal do Youtube e ative notificações para não perder as últimas notícias. Alompa TV. A verdade na sua tela. Uma iniciativa do Governo Municipal e na Cala, no Gabinete da Primeira-Dama do Distrito, vai proporcionar material escolar customizado para crianças com necessidade auditiva em escolas do Distrito. O projeto Inclusão Sonora visa promover a inclusão e facilitar a aprendizagem desses alunos, adaptando os materiais de acordo com as suas necessidades individuais. Com o apoio de voluntários e doações dos parceiros do Conselho Autárquico de Nacala, as crianças agora terão acesso a recursos como canetas, cadernos, pastas, uniformes e, entre outros, materiais escolares. Os pais encarregados de educação, ouvidos pela Alompa TV, na manhã desta quarta-feira, mostraram gratidão pelo gesto de solidariedade e assim avançam. Eu acho essa ajuda muito boa para as nossas crianças. Temos crianças defetuosas e sentavam em casa e não tinham como estudar. Agora achamos essa ideia muito boa. Vocês crianças vão aprender. Irei ajudar minha filha a vir para a escola, a ver lições dela. Eu não aprendi a vir para a escola. Eu acho que vamos ter um estudo. Porque os hospitais não olham neleu, A iniciativa é boa, ela infelizmente já vem atrasada, porque tem muita criança já crescida, com uma idade já bem avançada, mas nunca é tarde, como se diz, nunca é tarde para a gente correr atrás dos nossos sonhos. Eu recomendo que ela pode vir a encontrar muitas dificuldades para ajudar essas crianças, porque no meio em que nos encontramos, cada um tem sua maneira de pensar, tem sua maneira de ver as coisas, e há quem abraça essa causa com muito amor, porque quer ajudar de verdade. Mas no meio dela também pode existir uma pessoa que está lá talvez por obrigação. E quando se diz, vamos fazer isto, as pessoas não venham abraçar aquilo com muito amor, com muito envolvimento. Então, ela tem que ser uma pessoa muito cautelosa, ela tem que ser uma pessoa muito envolvida, tem que estar em todos os momentos, acompanhar passo a passo como é que está este assunto a decorrer. Minha filha não é a primeira vez que ela vai à escola, ela já vinha estudando na Opica, tinha uma professora que dava essas aulas, infelizmente perdemos, e levei a menina para Maputo. Tem muitas escolas, mas porque eu não tenho como deixar ela lá, eu devolvi para cá, e tem umas aulas em casa, com umas pessoas que vêm acompanhar a ela. Ela tem muita força e vontade, ela é uma pessoa de muita facilidade de comunicação, ela colabora, então quero dizer que tem muita criança desamparada, e se apareceu essa causa, as mães que não têm conhecimento, os vizinhos, os familiares, nós na igreja, na mesquita, que abracem essa causa e ajudem essas crianças, porque nem sempre os pais têm essa possibilidade de ir a uma escola. Temos muitas escolas, mas nenhuma delas abraçou essa causa. Para Carlos Mateus, coordenador do projeto, fala dos objetivos da iniciativa. Inclusão para crianças com necessidades auditivas. Esta é uma iniciativa que está sendo levada a cabo pelo Conselho Municipal de Nacala, e o principal objetivo é mesmo integrar as crianças com necessidades auditivas no processo de formação de ensino. e temos dois parceiros. O primeiro é o Ministério da Educação, que digamos que é o principal ator desta iniciativa, tendo em conta que a questão de inclusão é uma também política do próprio Ministério da Educação. Então estamos a trabalhar em coordenação junto com o Ministério da Educação, ao nível de Nacala, e outro nosso parceiro é a Escola Primária, 7 de Abril. Essa ação demonstra o poder da solidariedade e da educação inclusiva na promoção do desenvolvimento de todos os alunos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho